Coração da noite, São João queima todas as dificuldades e realiza milagres. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal Orações de Cura. Nesta noite nos reunimos em fé e devoção para invocarmos a intercessão poderosa de São João, pedindo que ele queime todas as nossas dificuldades e realize um milagre instantâneo em nossas vidas. São João, o precursor de Cristo, é conhecido por sua fé inabalável e sua missão divina, que sua força e luz possam iluminar nossos caminhos e nos ajudar a superar todos os desafios que enfrentamos. Neste momento, convido você a abrir seu coração e permitir que a graça divina toque sua vida de maneira especial. Se você tem um pedido especial ou uma dificuldade que deseja queimar no fogo do amor divino, faça esse pedido agora, em voz alta ou em pensamento. Escreva Eu Confio nos comentários para unir sua fé à nossa comunidade e fortalecer ainda mais nossa oração. Vamos nos unir em oração, entregando todas as nossas preocupações e angústias nas mãos de Deus, pois através da intercessão de São João, mostrará a paz e o milagre que tanto necessitamos. Oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos por este momento de oração e por nos permitir buscar a intercessão de São João. Que a Tua luz divina desça sobre nós, queimando todas as dificuldades e trazendo a paz e a serenidade que tanto necessitamos. Senhor, sabemos que nada é impossível para Ti. Pedimos que assim como São João preparou o caminho para Jesus, Tu prepares o nosso caminho, removendo todos os obstáculos e dificuldades que enfrentamos. Que possamos sentir Tua presença e Teu amor em cada passo que damos. Deus Todo-Poderoso, neste momento meu irmão te faz um pedido especial. Ouve, Senhor, o clamor do seu coração e lhe conceda o milagre que ele tanto necessita. Que a Tua misericórdia e graça sejam derramadas abundantemente sobre a vida de quem pede com fé em oração. Faça agora o Seu pedido. Pai amado, confiamos em Tua bondade e em Teu poder. Que a chama do Espírito Santo envolva cada um de nós, queimando todas as angústias, medos e incertezas. Que possamos sentir a Tua presença transformadora, renovando nossas forças e nossa fé. Senhor, agradecemos por Tua infinita bondade e por atenderes nossas súplicas. Que possamos testemunhar os milagres realizados em nossas vidas e glorificar o Teu nome sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, confie que Deus ouve Tua oração e que São João está intercedendo por Ti neste momento. Que a paz encha Teu coração e que Tu possas testemunhar os milagres em Tua vida. Não esqueça de deixar Teu like, compartilhar o vídeo e fazer Teus pedidos nos comentários. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da Tua vida. Te aguardo para rezarmos juntos amanhã. Que a graça divina esteja contigo hoje e sempre. Amém. 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 Amém.